Por que será que a pretinha está usando peruca para fazer vídeos? Será que aconteceu alguma coisa com o cabelo dela? Meu Deus do céu, o que será que houve? Muita gente veio me perguntar, inclusive no privado, nas redes sociais, o que está havendo, se caiu o meu cabelo, o que aconteceu? Jesus, e eu ainda nem li as mensagens que vieram no vídeo onde eu usei essa peruca, essa lace. Essa semana, né? Mas então, antes de eu retirar, eu vou tirar a peruca aqui, para você ver o meu cabelo, tá? Para você saber o que é que está acontecendo. Vou revelar o segredo. Só que antes eu vou ler uma mensagem aqui da Rafa Ataulo, que ela está querendo saber o seguinte. Ela diz que o cabelo dela é colorido de 5.0, né? Eu vou resumir aqui a mensagem dela. E ela quer passar o 466, que é um castanho natural violeta, né? Super intenso no vermelho. Então, ele é, na verdade, tipo um borgonha, assim. E ela está querendo saber se vai pegar no cabelo dela, ou vai pegar somente na raiz. Ela viu um vídeo onde eu estava fazendo esse cabelo, só que numa pessoa que estava loira. Aí eu dei uma escurecida no cabelo da pessoa primeiro, passando o 7.0, para dourar o cabelo dela. E depois, em seguida, então, passei o 466 e ficou simplesmente lindo, maravilhoso. Sempre esses tons, assim, tipo o 366, o 466, o 566, eles ficam realmente aquele tom ali, eles ficam realmente vermelhos, eles ficam realmente bonitos, quando nós estamos com o cabelo mais claro do que a cor que você está passando. Aliás, para todos os tons vale essa regra, tá? Então, se você quer atingir um 6.0 perfeito, você tem que esticar na altura do 7 primeiro, e depois tonalizar com o 6, ou com o 6.1, e coisa assim. Que aí você terá um tom mais perfeito dentro daquilo que você deseja. Então, se você está utilizando uma coloração 5.0 no seu cabelo, onde tem essa coloração, não é que não vá pegar. Porque o tom é até um tom mais escuro, né? Porque seria o 466, mas ele não vai revelar aquele fundo vermelho, borgonha, bonito, porque não vai revelar direito em cima de um 5, tá? Então, atingido, né? Então, você precisaria dar uma clareadinha nesse cabelo, talvez usando, assim, um decap color, para dar uma retirada nesse tom que você passou, e depois experimentar, então, passar o 466. O 466, se você passar agora diretamente assim como você está, vai ficar uma cor bem forte na raiz, onde está a virgem, e aí, onde está o 5.0, vai ficar o reflexo somente no sol, ok? Isso também depende de como está desbotado ou não o seu cabelo, tá? Então, esse tipo de orientação, na verdade, nós devemos dar pessoalmente para as pessoas. Sempre pessoalmente, porque a gente tem que ver o cabelo. Mas, numa regra geral, assim como ele é colorido, aquela coisa toda, ficará mais claro na raiz e mais escuro para as pontas, ok? Dá uma pequena clareada nesse cabelo, e depois, então, você coloca o 466. Se você não quer fazer em toda a parte onde tem coloração, você pode fazer em algumas mechas, e aí, depois, passar o 466, no geral, com o AX de 10 volumes, por exemplo, que também já vai dar uma boa de uma anotada. A raiz sempre é bom que fique um pouquinho mais escuro, né? Fica mais elegante, fica mais bonito, e um dos problemas maiores dos vermelhos e dos cobres é justamente, quase que 100% das pessoas ficam com a raiz muito mais clara do que o restante do cabelo, tá? Então, era essa a resposta que eu tinha para te dar, e agora eu vou voltar a falar, então, sobre a minha lace. Gente, eu comprei essa lace aqui o ano passado, em 2020, e eu fiz um vídeo mostrando ela para as minhas seguidoras, né? Para as minhas seguidoras aqui. Todo mundo gostou da cor, gostou do comprimento, mostrei que eu tinha cortado ela um pouquinho, né? Porque estava muito retão. Depois eu fiz um vídeo com ela sem falar nada da peruca, daí sempre, não é todo mundo que assiste sempre todos os vídeos, né? Tem vídeo todos os dias, mas as pessoas não assistem. Então, depois quando eu fiz um vídeo só com ela, várias pessoas comentaram, mas muitas mesmo, comentaram que eu ficava bem melhor com esse cabelo, que eu deveria assumir um cabelo assim, coisa e tal, blá 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 blá. Aí depois eu até fiz um vídeo ainda brincando, então eu vou deixar de fazer vídeos, porque vocês não me gostam, loira! Tudo brincadeira, né? Mas isso aqui é uma peruca. Não aconteceu nada com o meu cabelo e eu já vou tirar essa peruca e vou mostrar para você. Apenas eu, como eu comprei ela em outubro de 2020, estava terminando o inverno, ainda deu para usar ela alguns dias. Agora está começando a esfriar de novo, hoje inclusive eu estou de calça comprida, que está bem friozinho. Eu já botei até meia nos pés hoje de manhã, então agora já está dando para voltar a usar ela, porque é um calor danado, né? Não tem como usar ela quando está muito quente. E o fato de as pessoas acharem que eu fico mais bonito com esse cabelo, com essa cor, que não sei o quê, também é por ser um cabelão. É um cabelão. Se eu botasse um cabelão loiro aqui também ia ficar muito mais bonito, se eu colocasse um cabelão ruivo também ia ficar muito mais bonito do que aquele curtinho que eu estou. Mas eu gosto daquele cabelo curtinho também, tem alguns momentos, alguns vídeos que eu faço e alguns momentos em que eu me arrumo em casa que eu me sinto muito bem com aquele cabelinho. Aliás, quase todos os dias é difícil eu me sentir mal, porque quando eu me sinto mal eu troco a cor. E sobre cor, eu já estou acostumada com as pessoas falando que eu troco de cor toda hora, porque a minha vida inteira foi assim. É que as pessoas não param para olhar o tempo das coisas. Em vídeos seria muito mais fácil você notar isso, porque tem a data que foi gravado o vídeo ali, está aparecendo a data que eu publiquei o vídeo. Então, eu fiquei loira em fevereiro de 2020, eu fiquei totalmente loira e depois eu fui fazendo só minha raiz, só minha raiz, até agora em fevereiro desse ano. Um ano eu fiquei só loira. Claro que eu matizava, matizava para ensinar aqui no canal, certo? Agora, em fevereiro é que resolvi passar um 6.0 para experimentar a coloração inoa, para poder trazer aqui para o canal, porque se fosse pela minha vontade eu não teria passado, mas eu passei justamente para trazer o assunto aqui para o canal, que muitas pessoas estavam precisando daquele tipo de assunto ali. E depois eu resolvi fazer umas mechas com a mesma cor da raiz, escurecendo as pontas, e foi aí que eu fiz a grande... foi ali que eu errei, foi ali que eu errei, entendeu? Foi o que eu fiz de errado no meu cabelo, foi ter passado para as pontas com o Ox de 20 volumes, porque a Ox que eu estava utilizando da Enô era de 20 volumes, tinha que ser de 10 volumes. Ok, daí depois eu já aproveitei então todo o bolo que eu fiz e passei a ser ruiva aqui. Esse realmente eu fiz porque eu gosto, né? Não foi para mostrar para ninguém, porque eu já tenho vídeo aí no canal de Deu Ruiva, e eu mostrando tudo, como cobrir brancos, tudo, tudo, tudo. Então, foi só mesmo porque eu gosto. Bom, então chegou o momento agora de eu dizer para você o seguinte, eu não pinto o meu cabelo todo mês, eu não troco a cor duas, três vezes por mês, várias vezes por mês, tá? Não, não troco. É só você olhar a data dos vídeos que eu estou postando, tá bom? E também tem outra, quando você quiser deixar uma mensagem, que seja uma mensagem construtiva, né? Eu adoro receber as mensagens, adoro responder as mensagens, mas eu jamais vou no vídeo de alguém comentar uma coisa que não seja para ajudar, para construir, certo? Então, muito obrigada, olha aqui, assim, que assim, que assim, que assado. Nós temos que, nós temos que prender, né, com uma telinha, para não ficar aparecendo, né, o cabelo na frente. E olha aqui, gente, aqui está o meu ruivinho lindo, que eu adoro. E, tchê, 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 cabelo curtinho outra vez. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, muito obrigada, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Com todo carinho, eu vou lendo depois. Tudo de bom para você, namastê. E aí Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê.